A justiça determinou o fim das flexibilizações para o funcionamento de serviços não essenciais em Divinópolis. Lembrando que a cidade está na onda roxa do programa Minas Consciente. Teve coletivo hoje à tarde e vamos ouvir aqui o prefeito. O prefeito Gleitson Azevedo iniciou a coletiva de imprensa lamentando a decisão judicial. Ao anunciar as mudanças, ele disse que discorda do protocolo imposto ao município. É lamentável o que o estado, o governador Zema, está fazendo com Divinópolis. Não só o estado, o governo, mas sim a oposição que vem denunciando a prefeitura. Que não deixa a prefeitura poder trabalhar, quer dizer, o comerciante poder trabalhar. Porque a partir do momento que a gente é notificado no Ministério Público, na justiça agora, quem está perdendo é o município, é o comerciante. A prefeitura também informou que analisa alternativas para recorrer da decisão. Existe um prazo que iniciou-se na segunda-feira, de 72 horas, que termina então amanhã, para manifestação na própria ação. E com a decisão de hoje, abre-se um novo prazo para eventual recurso perante o Tribunal de Justiça. Então as duas coisas vão ser avaliadas. Elaborada a manifestação, a defesa do município perante o juízo de Divinópolis. E analisar também a possibilidade ou não de recorrer da decisão. Na semana passada, o município anunciou flexibilizações no decreto da Onda Roxa, autorizando o funcionamento de atividades consideradas não essenciais, como academias e salões de beleza. De acordo com a prefeitura, apesar disso, os números da pandemia melhoraram na cidade. Nós mantimos aí cerca de 30 pessoas no CTI, no Hospital Campanha. Nós estamos hoje com 22 pessoas, um número de mais ou menos 47 pessoas de Divinópolis em enfermaria. E hoje nós estamos com um número de 29. Então a gente tem certeza que mesmo com a flexibilização, o nosso caráter educativo e também o caráter nosso de extrema vigilância mesmo, de fiscalização, vem acompanhando para que o trabalho tivesse sido feito de forma correta. Esta semana, o município já tinha sido notificado pelo Ministério Público e pelo Governo do Estado. Agora, com a decisão da Justiça, a prefeitura foi obrigada a voltar atrás e suspender as flexibilizações. A pedido do Governo do Estado, a decisão judicial passa a valer imediatamente. Com isso, as atividades que haviam sido flexibilizadas pela prefeitura ficam proibidas de funcionar já a partir desta quinta-feira. Na onda roxa do Estado, não permite que os salões de beleza, barbearia, os institutos de beleza para depilação estejam abertos. Também não deixe a academia, proíbe as aulas presenciais, mesmo com distanciamento de 3 metros. Então, esses setores aí, infelizmente, ficam suspensos. A gente não pode mais liberar o que a gente tinha feito de forma flexibilizada. O comércio, ele pode fazer por retirada, mas não pode ter presença de ninguém dentro dos estabelecimentos. Ainda de acordo com a prefeitura, a reunião do Comitê Estadual para definir a situação da região mudou para sexta-feira. Só então o município vai saber se vai ser possível avançar para a Onda Vermelha. Com certeza a gente vai recorrer. O que eu puder fazer como prefeito, a gente vai recorrer para que a gente possa voltar ao comércio imediatamente. Bom, vamos aguardar sexta-feira, então, reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento. Vamos ver qual vai ser a classificação do município. Essa reunião vai ser na sexta-feira de manhã. E vamos saber se em Divinópolis, a região centro-oeste, vai retornar para a Onda Vermelha. E aí sim, aquelas medidas que todos nós já conhecemos. Bom, eu imediatamente, quando a gente recebeu a informação aqui a respeito da decisão da Justiça, já questionamos o governo do Estado e o hospital regional para montar os leitos. E aí você tem como atender a população caso os casos vão aumentando. Até agora não chegou resposta, não. É a burocracia, é a lentidão, né? Tem que ter leito. Se não aumentar leito, como é que vai ficar? O comerciante vai pagar o preço? Um preço alto? Não dá, gente. Já estamos chegando no limite. Cadê os auxílios? Cadê os benefícios que tiveram o ano passado no início da pandemia? Esse ano já não tem por parte do governo federal. O empresariado não vai dar conta de fechar a conta desse jeito, não, hein?